E as crianças que não foram boazinhas? Aí, é outra história. Existe uma lenda sobre um lugar lá no Polo Norte, onde vivem criaturas das trevas. Dizem que lá, a escuridão apagou toda a magia do Natal. E às vésperas da noite de Natal, essas criaturas aparecem para as criancinhas que não foram muito obedientes, e essas crianças nunca mais são vistas. Mas uma lenda, nem sempre é só uma lenda. E aí E aí E aí